Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. Conta pra mim, você tem medo de agulha? Você tem medo de injeção? Toda vez que você tem que tomar uma vacina, uma injeção ou até mesmo fazer uma tatuagem, você tem muito medo? Sim ou não? Você aí que está me assistindo quer aprender algumas dicas de como superar esse medo, de como trabalhar, de como lidar com esse medo? Faz o seguinte, se a resposta for sim, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Mas antes de qualquer coisa, se você for novo por aqui, se você caiu de paraquedas aqui no canal, vem aqui ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo e tem conteúdo importante. Se inscreve e ativa o sininho. E além disso, seja membro do canal para receber vídeos exclusivos, beleza? Bom, só quem tem medo de agulha ou pavor de agulha sabe como isso é algo horrível, sabe como isso faz mal para a saúde mental, sabe como isso atrapalha a qualidade de vida das pessoas. Quando uma pessoa tem um medo muito grande de injeção, muitas vezes isso acaba com o dia dela. Agora que muitas pessoas tiveram que tomar vacina, passe prevenido na pandemia, isso foi horrível. Independente se era vacina AstraZeneca, da Pfizer, muitas pessoas tiveram que pavor de ir tomar injeção. E durante esse medo, as pessoas muitas vezes ficavam com taquicardia, ficavam com o coração acelerado porque não sabiam, não conseguiam lidar com esse medo. Ou muitas vezes ficavam com sudorese, ficavam suando muito, ficavam com o corpo tenso. Porque o medo gera isso, independente de qual o medo for. E o medo de agulha, o medo de injeção, faz isso também. Mas afinal, como lidar com o medo de agulhas? Como superar o medo de agulha? Já que muitas pessoas sofrem. Você aí que está me assistindo, você sabe como lidar? A primeira dica que eu dou para você, para você superar o medo de agulha, o medo de injeção, é a aproximação suscetiva. O que seria isso, a aproximação suscetiva? Se você tem medo de agulha, comece a se aproximar e ter mais contato, digamos assim, com a agulha. Obviamente, contato não é se espetar com a agulha, não é isso. Mas comece a ficar mais próximo da agulha. Porque muitas pessoas, só de ver uma injeção, quando está apertando assim, já fica muito mal, já fica tensa, fica muito mal. Então, comece a se aproximar, pegue uma agulha na mão, olhe, obviamente, se não estiver contaminado, não preciso nem dizer isso para vocês. Mas olhe, comece a se aproximar, não precisa se espetar, para você ir se familiarizando. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa boba, mas ajuda muito. Comece a pegar injeção na mão, comece, enfim, a se aproximar cada vez mais com a agulha. Isso a gente faz com muita pessoa que tem fobia, pode ser arachnofobia, medo de aranha, seja lá o que for. E com medo de agulha, é a mesma coisa. Comece a se aproximar e ter mais contato com agulhas, para que você não crie aquele pavor e, de certa forma, aquele tabu envolvendo a agulha, que isso fique mais claro para você. A segunda dica que eu vou dar para você é uma dica muito importante. Quando você tiver que tomar uma injeção, quando você tiver que, enfim, ter contato com agulha, tem uma coisa que te ajuda muito a controlar o teu medo e a tua ansiedade, que é a respiração. Faça técnicas que te ajudem. Se você vai ter que tomar uma injeção, faça o seguinte, não se concentre na injeção, não fique pensando na injeção. Respire antes de ir, sabe? Quando você, antes, um pouquinho antes de tomar uma injeção, comece a respirar, fazer uma respiração diastroanimática. Puxar pelo nariz, segurar uns 5 segundos, soltar pela boca, solta tudo. E vai, de certa forma, relaxando com essa respiração. E com isso, outra coisa para lidar com o medo de agulha, para você conseguir tomar uma injeção, para uma pessoa aplicar uma injeção em você, ou até fazer tatuagem, tem que mudar o foco da dor. Bom, vou dar um exemplo para vocês. A hora que você for tomar a injeção, não fique olhando para a injeção, para ela ser aplicada na tua pele. Comece a ouvir uma música, é muito importante você ouvir uma música, ou ler alguma coisa que estiver na parede, ali eu estou olhando para lá como se fosse uma parede, para que você mude o foco. Sempre que eu vou tomar uma injeção, que eu sei que vai doer, eu procuro não me concentrar ali. Porque se eu me concentrar ali, vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais medo. O medo de agulha está ligado diretamente com a ansiedade. Então, não fique se concentrando ali. Toda hora que você for tomar uma injeção, olhe para algum lugar, leia algum cartaz que estiver na parede, no post de saúde, seja lá onde for. Ou ouça uma música, coloque um fone de ouvido bem alto. Enfim, faça isso para mudar o foco e a atenção. Então, vamos lá. Faça a aproximação suscetiva, faça a técnica de respiração e tente mudar o foco e a concentração na hora que você estiver tomando a injeção. Ou seja, o que estiver acontecendo com a agulha, para você não ver a agulha entrar em você. Essas são as primeiras dicas e dicas muito importantes. Outra dica, e uma dica muito importante, que te ajuda muito a superar o medo de agulha, é a hipnose. Se tiver como você fazer hipnose, passa com o profissional responsável, obviamente, com o hipnólogo, com o profissional responsável. A hipnose ajuda sim a pessoa, pode ser a hipnose ericksoniana, ou seja lá qual for, deixe que seja um profissional responsável. Procure e faça a hipnose, que vai te ajudar bastante nesse medo ou nessas crenças irracionais que você tem através da agulha, beleza? E é óbvio, como eu já falei aqui, a agulha está muito relacionada com a ansiedade. Muitas vezes, se você for ver o teu medo de agulha, está diretamente ligada com a tua ansiedade, que gera de outras coisas, com os teus problemas de ansiedade, que interferem também na agulha. Então assim, se você aí que está me assistindo, quiser tratar o teu medo de agulha, você tem que tratar a tua ansiedade. E como fazer isso? Com exercício físico, obviamente, com respiração, para tratar a tua ansiedade. Mas o mais importante de tudo, para tratar a tua ansiedade e o teu medo de agulha, é fazendo psicoterapia, fazendo acompanhamento terapêutico, procurando um psicólogo. Porque é só com o tratamento psicológico que você vai entender as tuas emoções, você vai entender os teus pensamentos, vai entender o teu medo, se é lá do passado ou se não é. E você vai perceber o teu comportamento junto com o psicólogo, você vai mapear o teu comportamento para você fazer tudo o que eu falei aqui, aproximação suscetiva, enfim, vai te ensinar a técnica de inspiração. A psicoterapia vai te ajudar demais. Procure um psicólogo. Mas, e se você aí que está me assistindo e não tiver um psicólogo, você não sabe onde pode procurar um psicólogo, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que eu estou falando para vocês. Se você quiser marcar uma consulta comigo, se você quiser fazer um tratamento comigo, faz o seguinte, me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, vai lá no Instagram, fala que assistiu esse vídeo meu, me manda um direct que eu mesmo vou responder você. E a gente pode marcar e fazer uma consulta online, fazer um tratamento e eu vou te ajudar, se você realmente quiser, a superar o teu medo de agulha, o medo de injeção. Mas eu quero saber de você aí que está me assistindo. Comenta pra mim aqui embaixo. Injeção? Tem alguma história com medo de agulha que aconteceu na sua vida? Comenta pra mim aqui embaixo. E além disso, diz pra mim aqui o que você já fez pra superar o medo de agulha, se você fez tratamento ou não fez, beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vem ser membro pra receber conteúdos exclusivos e pra apoiar o canal. Seja membro do canal. Grande abraço, tamo junto, valeu! E aí